O comércio de São Paulo está proibido de vender bebidas alcoólicas para menores de 18 anos desde novembro. A lei anti-álcool prevê multa e até interdição do local. E muita coisa mudou depois da proibição. Depois do trabalho, muitos paulistanos procuram bares para bater papo e beber cerveja. E mesmo para eles, o controle para comprar bebida aumentou. Débora já teve de provar que tem 25 anos. Em mais de um lugar já me pediram um documento. Aqui, o gerente diz que a lei anti-álcool é cumprida à risca, mesmo que ele perca clientes. Aqueles que não têm identidade, a gente não deixa beber. Uma vez eu perdi uma mesa de 11 pessoas para não ficar com três, que era a menor que estava interessada em beber. O álcool é a droga mais consumida por jovens no continente americano, de acordo com a Organização Mundial da Saúde. E é a causa de 320 mil mortes por ano de pessoas entre 15 e 29 anos. No Brasil, em média, os jovens experimentam bebidas alcoólicas aos 14. Quando esse consumo é precoce, como tem ocorrido, existe muita chance de acidentes, gravidez indesejada, violência. E uma chance muito maior da pessoa ficar dependente do álcool. E também uma chance muito maior da pessoa começar a experimentar com as drogas ilícitas. Assim como o Estatuto da Criança e do Adolescente, a lei é mais um instrumento que proíbe a venda e o consumo de bebidas alcoólicas por menores. Em bares, restaurantes, casas noturnas, supermercados, lojas de conveniência e até feiras. Quem desrespeitá-la pode ser multado em até 92 mil reais ou ter o estabelecimento fechado em caso de reincidência. Desde 19 de novembro, quando a lei entrou em vigor, mais de 90 mil fiscalizações foram feitas em todo o Estado. Quase 700 multas foram aplicadas. Assim como a lei do fumo, antifumo, também a lei do álcool pegou porque é uma campanha de saúde pública importante e a população entendeu isso. Pela lei, é dever dos estabelecimentos impedir que menores bebam, mesmo que comprem em outro lugar. Mas uma obrigação é pedir a identidade do cliente que quiser bebida alcoólica. A Associação de Bares e Restaurantes diz que há clientes que não parecem menores de idade e minimiza os descuidos do setor. Mas garante que os bares estão comprometidos com a nova lei. Que realmente não só pode levá-lo à prisão, no mínimo ele vai ser processado pelo estatuto do adolescente, é contravenção penal e ainda pode levar a multa e na segunda vez ser fechado. Ou seja, é uma coisa muito pesada para um proprietário. Apesar de dificultar a compra de bebidas alcoólicas por menores de idade, a lei não é suficiente para impedir que eles bebam. Aqui na calçada deste bar, nós encontramos jovens com copos de cerveja na mão que foram comprados por colegas mais velhos. Foi assim que este garoto de 17 conseguiu a cerveja que ele bebe sem constrangimento. É diferente, é porque é aniversário do meu amigo e aí eu estou comemorando com ele. Ele diz que não vê problema em começar a beber cedo. Mano, se você gostar, você pode fazer o que você quiser, velho. Você não desrespeitando os outros, tá bom. Dentro do bar, a fila é enorme. O dono corre para conseguir atender todo mundo e diz que só pede o RG quando desconfia. Ele admite que cumprir a lei não é tarefa fácil. Grave problema aqui é que o pessoal traz bebidas de outros lugares, porque aqui é uma praça pública. Eu acho que deveria ter uma fiscalização, então, fazendo a triagem aí fora junto com a gente, porque a gente sozinho não consegue fazer. Quem tem mais de 18 anos e já não precisa se preocupar com a fiscalização é a favor das restrições na venda de bebidas alcoólicas. Tem que ter mesmo, porque eu vejo muito moleque novo aí já se estragando já com vodka. Dá para atingir bastante gente e acabar reduzindo essa questão de bebida alcoólica com uma pessoa menor de idade.